Olá, pessoal! Chegando para mais um dia, mais um vídeo aqui do nosso canal reagindo ao canal Revista Oeste, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do dia e, como de costume, mostrando as bagaceiras feitas por esse governo que está a um triz da ruína completa. Se terminou o primeiro ano com o rombo de mais de R$ 200 bilhões, imagina os demais. Corre um risco gravíssimo de acontecer o que aconteceu com a presidenta. Ela fez um estrago e acabou sendo tirada, segundo eles. Foi um golpe, mas de golpe não teve nada. Deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e vamos ver esse vídeo. Vale a pena assistir até o final. Então, mais de 70% dos brasileiros desconhecem uma medida do governo Lula que tenha ajudado a população. É o que mostra um levantamento da empresa Paraná Pesquisas divulgado nesta segunda-feira. 73,4% dos entrevistados não sabiam mencionar nenhuma obra ou medida administrativa realizada pelo atual governo. Apenas 26,6% responderam que sim. Entre esses, 8,6% disseram conhecer investimentos feitos no Bolsa Família ou em programas de auxílio de renda à população carente, 4,5% já tinham, sim, ouvido falar sobre a aplicação de recursos na educação pública, enquanto 3% se lembraram de investimentos em programas de moradia e habitação popular, como o Minha Casa Minha Vida. Silvio Navarro, bem-vindo, boa noite, prazer estar ao seu lado. Começando por você, então, prestação de contas do governo atual está mais do que devendo, Silvio. Reprovado logo no primeiro ano, né? Boa noite, Adriana, boa noite, Pioto, aí no estúdio, Ana Paula Henkel, querida, Carlo Caut, boa noite pra quem nos acompanha. Veja, Adriana, é um presidente sem povo, porque não sai às ruas, quando aparece somente num cercadinho controlado, por uma plateia controlada, é um presidente que não tem audiência nas redes sociais, as lives aparentemente serão descontinuadas, porque tivemos um fracasso de público durante o primeiro ano. E agora, um presidente em que o Instituto de Pesquisas sai às ruas e pergunta simplesmente assim, porque eu acompanhei o questionário feito pelo Paranapesquisas, ele pergunta, você se lembra de algo que o presidente tenha feito em benefício da população? E três, praticamente três em cada quatro pessoas entrevistadas, não sabe dizer nada positivo, nada de bom que o presidente fez. Talvez seja porque o presidente não fez nada de bom. Aliás, ele é lembrado por aumentar impostos, esse é o governo taxade, já é o apelido do ministro da Fazenda, aumentar impostos. É o governo das viagens, o presidente passou muito tempo viajando para fora do país com a primeira dama ou vice-presidente, como é chamada pelo Le Monde, a Janja da Silva, rodando o mundo e gastando justamente o dinheiro do pagador de impostos, que agora sofre, porque está pesando mais no bolso. E ele já percebeu isso em apenas um ano de governo. É uma marca péssima, é uma marca muito negativa, porque é um governo ruim de serviço. É uma esplanada dos ministérios sem corpo técnico, é corpo político, ideológico, é aquela ala do PT e aquela ala da esquerda muito mais carnívora, aquela esquerda muito mais ideológica, muito mais raivosa. O aparelhamento estatal vertical, que começa no ministro e termina lá na ponta, porque todo o pessoal da CUT já está empregado na esplanada dos ministérios. Então o que nós temos? Nós temos um governo ruim. E a notícia que chega ao final dessa pesquisa, também ali na estratificação, é possível entender isso, é que a população começa a entender sinais ruins também da economia. E aí 2024, que nos poupe do governo Lula. Eu já passo para o Pioto, mas ainda nessa mesma pesquisa, os entrevistados também responderam se saberiam apontar alguma falha ou erro cometidos pela atual administração do presidente Lula. Mais de 41% disseram que sim. Dos três temas mais mencionados por esse grupo, a maioria se lembrou do aumento ou reajuste dos impostos, seguido pelo envolvimento em boatos de corrupção ou por não combatê-la, e também pelo excesso de gastos e de viagens, como bem lembrou Silvio Navarro. Adalberto Pioto, boa noite, sempre legal estar junto com você. Boa terça-feira, Pioto. E o brasileiro está de olho na falta de providências? Adri, boa noite. Ana Paula, boa noite. Silvio Calucaute, a todos vocês que nos acompanham. Bom, a pergunta que fica depois dessa pesquisa é, quando que a gente vai ficar falando apenas de realidade no país? Aqui nós fazemos isso. Diariamente você acompanha. Em alguns poucos veículos também. Boa parte do que você vê na rede social também. Aliás, é a razão pela qual eles estão tão desesperados com as redes sociais, onde os brasileiros se mostram independentes da narrativa dos veículos do consórcio. Agora, os veículos do consórcio vão continuar vivendo dessa narrativa até quando? Porque as pesquisas desmentem o que eles fazem, sem nenhuma dor. Simplesmente vão lá e desmentem. Olha, 73% não conseguem indicar absolutamente nada positivo do governo Lula. Nós estamos no segundo ano já do governo. Teve um ano de marketing agressivo com veículos de comunicação servindo praticamente de assessoria de imprensa. Com um governo que gastou dinheiro em comunicação, voltou a gastar um monte de dinheiro em comunicação para divulgar obra nenhuma, porque as pessoas sequer percebem esse avanço, digamos, administrativo do governo. 73,4% não conseguem apontar nada positivo. No entanto, 41,1% sim apontam erros do governo. Nos poucos 26%, pouco mais de 26%, que dizem alguma coisa favorável ao governo, veja só, 2,26%, 8,6%, se não me engano, um pouco mais de 8%, né? Eu falo de Bolsa Família. Isso é muito mais recall das outras gestões do governo Lula do que propriamente deste atual governo. Isso abre um leque muito grande aqui do que vai ser, por exemplo, a eleição municipal, o que serão essas eleições municipais, sobretudo nas cidades mais almejadas pelos dois grupos, o governista e também a situação, como também, por outro lado, o que vai ser a eleição presidencial daqui a menos de três anos, podemos dizer assim, né? Quando a gente vai ter exatamente esse quadro. Por que o governo não está conseguindo entregar? Por que é um governo, desde o começo, que não tinha plano nenhum, não pretendia ganhar a eleição, não tinha plano para ganhar, queria fazer um barulho gigantesco? Bom, vimos o que vimos na eleição de 2022, aliás, completamente atípica, se comparado às eleições brasileiras no passado recente, com muita intervenção, decisões do TSE que são discutidas até agora. Bom, tudo isso que você viu, né? Durante aquela eleição de 2022. É um governo que, quando tem ideia, a ideia é ruim, mas normalmente tem ideia nenhuma. Tanto que não tem ideia, que não executa e que, portanto, não mostra, não passa a ideia para a população que está fazendo alguma coisa. Veja só, 26,6% só que reconhecem alguma coisa. 73,4% não enxergam nada de positivo para a população de um governo que já está há um ano e mais de um mês na gestão pública. Ou seja, é muita farofa e absolutamente nada de prático. Ana Paula Henkel e o brasileiro se lembra bem dos impostos, esses sim, que não param de aumentar e de chegar. Antes de te dar um boa noite caloroso, bastante especial, quero te parabenizar. Hoje é uma data também muito carinhosa. Feliz aniversário, muita saúde, muitas alegrias. Bom novo ano, Ana. Obrigada, Adriana, que bom passar o aniversário do seu lado. Seja muito bem-vinda. E boa noite a vocês aí no estúdio, você, o Pioto, o Cauti, meu parceiro Silvio Navarro. Um beijo ao nosso mestre Augusto Nunes, descansando. E a todos que estão me desejando um feliz aniversário no chat. Muito obrigada. É muito bom passar esse aniversário com todos vocês. Boa noite. Adriana, o que foi falado pelos meus parceiros sobre o atual governo? Acho que a fotografia já foi muito bem desenhada. O que eu gostaria de ressaltar sobre essa notícia é o outro lado. Por que Jair Bolsonaro é tão demonizado, é desumanizado? Por que esse capital político do presidente Bolsonaro incomoda tanto? Por que essa popularidade absurda do presidente Jair Bolsonaro, que não saiu vitorioso das eleições, de uma possível reeleição em 2022, por que isso incomoda tanto? Incomoda o governo, incomoda a velha imprensa, incomoda os aliados deste desgoverno, incomoda o judiciário ativista. Por quê? Por que essa popularidade incomoda tanto? E qual a ligação dessa popularidade, desse capital político com essa pesquisa? Isso não vem apenas da maneira como o presidente Bolsonaro se expressa, ou como ele é, como ele foi, mas o legado que ele deixou como um excelente administrador, como um excelente chefe do executivo. Falhas? Sim, tiveram. Nós apontamos algumas falhas que poderiam ter sido, algumas ações que poderiam ter sido tomadas de outras maneiras, mas eram ações pontuais, eram falhas que aconteciam no decorrer do percurso ali de uma administração completamente nova para o Brasil. Nós estamos falando de um legado técnico, de um legado que deixou prosperidade, que deixou liberdade, que defendeu a liberdade no meio de uma pandemia, enquanto os projetos de tiranetes queriam trancar todo mundo. A economia a gente vê depois, não foi isso que a gente ouviu durante a pandemia? E ele defendeu a liberdade, ele defendeu a independência médica, a independência das escolhas, tanto se não quer nada, mas a discussão honesta, o debate intelectualmente honesto. um presidente que a popularidade apresentou ministros extremamente comprometidos com um caminho real de progresso, com propostas, com discussões, quando, Adriana, que nós pensamos que a classe média, a classe baixa, todos nós estaríamos discutindo a curva de Laffer, o que o Paulo Guedes ensinava para todos nós, de uma maneira muito clara, muito objetiva, sem aquele economês, cheio de rococó, e aquela aura toda de político que nós ficamos acostumados durante tantos anos. O ministro Tarcísio, que hoje é governador de São Paulo, entregando obra no Brasil inteiro, sem ligar para o que estavam falando, ah, porque ele bateu o martelo assim, quebrou o martelo. Então, Paula, ó, desculpa, Adriana, é, o, essa, esse capital político do presidente Bolsonaro e essas pesquisas mostram que nós vínhamos num caminho de progresso e que agora a realidade deste desgoverno, da corrupção, da velha política que voltou à cena do crime, agora bate na porta dos brasileiros e eles entenderam muito bem, né, o ponto deste desgoverno. É muito mais um projeto de poder do que um projeto de nação. Boa, Ana. E agora um convite para você que nos acompanha, participe do nosso programa. Bom, pessoal, é isso aí, é o amor, né, o amor que venceu, o ódio, o ódio agora não reina mais sobre o nosso país porque agora é tudo amor, é tudo alegria, é picanha, é picanha, gente, é mercado, é carrinho cheio no mercado, conta de luz mais barata, conta de água mais barata, salário mínimo quase 3 mil reais, gente. O que é isso? O povo está reclamando de quê? O que esse Brasil quer? Salário mínimo a quase 3 mil reais. O quilo da picanha, em vez de acompanhar a inflação, acompanhar o salário, o quilo das coisas baixou, gasolina a 3 reais, o álcool 1,50, e a mentira, né? É tudo mentira, é cilada, Bino, ninguém acreditou no Bino, né? O Bino avisava, alguém aí assistiu a série do Bino? Eu assisti o Bino, é cilada, Bino, gostava daquilo lá dos caminhoneiros, né? Eu acho que eu era adolescente ainda nessa época aí, da cilada, Bino, ninguém acreditou no Paulo Guedes, ninguém acreditou no ex-presidente Bolsonaro e as coisas não melhoraram nada. Gente, o preço das coisas ou ficou mais caro ou está do mesmo jeito, tá? Não vou também falar aqui, ficar inventando as coisas. Algumas coisas ficaram mais caras, né? O arroz, por exemplo, ficou muito mais caro, mas em geral, ou ficou do mesmo preço ou encareceram mais. Obras Tem aonde? Cadê? Onde que teve alguma obra desse camarada aí? Naonde tem alguma obra, gente? Alguém divulga pra nós aí, mostra um print, printa aí, comenta nos comentários, fala então que alguma obra, fala lá, vai lá em tal lugar, olha lá no Google, dá um Google aí que você vai ver a obra e olha que não tem pandemia, né? Não teve nada disso. E o rombo de mais de 200 bilhões tem que ser lembrado no primeiro ano. Primeiro ano e o rombo astronômico nos cofres do Brasil é o amor que venceu o ódio, o amor que reina e governa o nosso país disse que tá tudo maravilhoso, né? Essa é a verdade que a gente tem que aceitar o amor que tá aí pra ajudar a população brasileira, né? Vamos viver apenas do amor do Barbudinho. Agora o ano vai começar de vez, né? Vamos ver o que vai começar a acontecer. Segundo as línguas, né? O Brasil só começa, o ano só começa no Brasil após o Carnaval. isso pra mim é coisa de retardado, tá, gente? A gente come todo dia, a gente bebe todo dia, a gente tem que fazer as coisas todos os dias. Então, começar o ano depois do Carnaval ou é retardado ou é multimilionário, né? Tem que ser multimilionário pra não fazer falta, né? Esse tempo aí que o país fica parado. O país realmente fica parado, 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 parado esperando essa data passar.